As carnes foram furtadas de um supermercado. Os autores teriam se evadido do mercado em um veículo Ford Fiesta, sedã de cor preta. Em patrulhamento pelo bairro São João, foi avistado um veículo com as características repassadas pelas vítimas do furto. Realizada a abordagem, foi verificado que dentro do automóvel tinha dois masculinos que batiam com as informações dos autores do furto. Foi entrado em contato com a vítima, o qual reconheceu os autores. A polícia também encontrou craque com os homens no carro. Sendo questionado eles aonde teriam pegado a droga, o que teriam feito com a carne do supermercado, eles relataram que teriam trocado a carne em uma residência no bairro Vila São Pedro, que teriam trocado aquela quantidade de carne por droga e que uma parte já tinham consumido. Foi realizado diligências no bairro Vila São Pedro, sendo localizada a casa que os autores indicaram, tendo feito a troca. Sendo constatado dentro da residência, localizada a carne subtraída do supermercado, foi apreendida também uma porção de maconha. A equipe também apreendeu dinheiro, mais de 12 mil reais. A proprietária do imóvel não soube relatar da procedência do dinheiro. Diante de todos os fatos, foi dado voz de prisão aos envolvidos e vão ser encaminhados agora a 5ª SDP para as demais providências. De acordo com o soldado, um dos presos já tem passagens. O suposto autor do furto de carnes no supermercado já é uma figurinha carimbada em Pato Branco, e no período de 15 dias já cometeu diversos crimes na cidade.